Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai chegar na nossa aula, na sua terceira aula aqui de como posicionar o seu site no Google para buscas locais. E agora é um passo muito importante que é o passo de você colocar o seu site, a sua loja em listas telefônicas, tá? Naquelas páginas amarelas que a gente recebia em casa, acho que hoje em dia ninguém mais recebe, mas isso ainda atua muito forte na internet, tá? Então acontece muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, de você procurar um tipo de anúncio, um tipo de negócio, tá? E ao invés de aparecer a loja da pessoa, ao invés de aparecer o site daquela empresa, aparece alguma telelista, guia mais, algum site desses que é considerado uma lista telefônica online, né? Então é muito importante você ter o seu negócio, a sua loja cadastrado nesses sites, nesses serviços, porque aí você consegue ter resultado muito mais rápido, tá? Até mesmo porque essas listas, elas conseguem ter muitas visitas, tem muitas pessoas acessando, então isso por si só já vai levar tráfego para o seu site. E o segundo motivo é porque quando as pessoas digitarem no Google, talvez elas não encontrem logo o seu site, né? O seu site ainda vai estar engatinhando ali para chegar na primeira página, mas provavelmente se você fizer um anúncio aqui dentro dessas plataformas, colocar o seu endereço lá tudo direitinho, as pessoas podem encontrar o seu site muito facilmente, tá? E isso é o que eu mais vejo, as pessoas aparecendo aí para sites como telelistas, né? Então quando eu procuro alguma coisa e a empresa não tem site ou o site dela não está na primeira página, às vezes eu consigo encontrar por algum serviço desses aqui, tá? Telelistas, guia mais, tem vários tipos de buscas aqui, vários tipos de buscas. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para você baixar aí as que eu considero as principais para você já fazer o seu cadastro, tá? Então aqui a gente vai começar do zero, tá? Eu tenho aqui, eu coloquei telelista aí no Google, vou clicar aqui para fazer o meu cadastro, tá? Então eu venho aqui na área de clientes e aí você vai fazer aqui o seu cadastro caso você não tenha, né? Então você vem aqui cadastrar e eu vou colocar aqui alguns dados, tá? Logo de cara aqui a gente tem a informação, se a sua empresa não está na internet, ela não existe. Então é exatamente isso que eu quero mostrar nesse treinamento. Então não sou eu que estou falando, a telelistas.net, uma das maiores empresas nesse ramo, está falando exatamente isso, tá? Então eu tenho que colocar aqui, ó, o meu e-mail e uma senha, né? Deixa eu colocar aqui, começar para fazer o meu anúncio gratuito. Ele vai pedir e-mail, alguns dados aqui. Como eu não vou usar meus dados, obviamente aqui, eu vou colocar algumas informações que não são condizentes, tá? Então eu vou pegar aqui no Google, vou colocar aqui e-mail temporário. Só para a gente utilizar rapidinho aqui. E aí você vai fazer o seu cadastro normalmente, tá? Vou só mostrar como funciona ela aqui por dentro e o que você vai ver aqui, você vai fazer nas outras plataformas. Obviamente tem algumas diferenças aí, mas você vai colocar basicamente as mesmas informações, só vai replicar isso em outras plataformas. Eu vou colocar aqui um nome fictício, vou colocar aqui um e-mail, né? Deixa eu copiar aqui esse e-mail. Deixa eu ver se ele copiou aqui. Não consigo copiar, vou colocar assim. Z, I, G, L, Z, S, H, Y. Eu não recomendo você utilizar esse serviço aqui, tá? Eu utilizo esse serviço às vezes quando eu quero me cadastrar em alguma coisa que eu não vou usar depois, tá? Vai ficar até a dica aí para você usar esse e-mail temporário, né? Ele dura algumas horas e aí você pode utilizar ele para fazer alguma coisa que você não quer colocar o seu e-mail real, tá? Então eu vou colocar aqui qualquer número, né? Vou começar aqui pelo menos com 9. O CPF, eu também tenho aqui o gerador de CPF, né? Então eu vou colocar aqui gerador de CPF para ver. Ele vai me gerar aqui um número de CPF. Gerar. Valido o CPF. Ok, esse CPF funciona. Lembrando que isso aqui não vai prejudicar ninguém, tá? Eu não vou nem ativar essa conta aqui. Obviamente você não vai fazer isso. Então eu vou colocar aqui loja teste loja teste www.lojaderoupas.com E aí eu posso colocar um e-mail de contato. Eu posso colocar aqui o WhatsApp. Informar as atividades aqui. Vou colocar aqui roupa. Roupas profissionais. Loja de roupas indissex. Beleza. O CPF eu vou colocar aqui. CPF. Rua. Deixa eu colocar aqui Fortaleza. Vou pegar aqui um CPF qualquer. Aqui esse CPF. E aqui não tem segredo, tá? Você vai cadastrar aí normalmente. É interessante você colocar o máximo de informações possíveis, tá? Pra você conseguir aí aparecer bem posicionado. Então, por exemplo, se eu coloco aqui que o meu CPF é esse, ele vai encontrar quando a pessoa pesquisar, ele tende a encontrar pessoas próximas a isso aqui também, tá? Colocar o endereço. Não exibiu o endereço. E aí você escolhe aí se você quer colocar. Então deixa eu prosseguir aqui ver se tá faltando alguma informação. O que é que tá faltando aqui? Preciso colocar aqui a localização do endereço. Beleza. E aqui, ó. Essa parte aqui é muito importante. É você fazer uma descrição da sua empresa, tá? Porque você pode fazer uma descrição resumida, tá? Ele mostra aqui que é até 255 caracteres. Então você pode colocar aí importantíssimo. Você colocar a loja de roupas no caso aqui, né? Se eu quisesse aparecer pra loja de roupas em Fortaleza. Eu colocaria a loja de roupas em Fortaleza. E aí você vai colocando mais alguma coisa, né? Com o objetivo de vestir bem o homem e a mulher, tá? Só um exemplo aqui pra você entender. E aqui você também vai colocar uma descrição aí detalhada. Aqui no caso é só um resumo que você pode escrever até 4 mil caracteres. E aproveite esse espaço aqui, tá? Não tenha pena de escrever não. Aproveite esse espaço ao máximo, certo? Não tenha pena de escrever aqui. E aí a mesma coisa. Você vai colocar informações sobre a sua loja, né? Então a nossa loja é destinada para amantes de uma boa roupa e blá blá blá. E você vai... Você pode colocar também que nossa loja de roupas fica em Fortaleza, né? Então no caso aqui. E você pode acessar nosso site. Enfim, você vai escrevendo aí. E aqui é importante também você colocar algumas informações. Colocar algum nome de bairros, bairros atuantes, né? Então você pode colocar Atuamos em vários bairros. Quanto mais informação, mais rico fica o seu anúncio aqui, tá? Então você pode colocar aqui Centro. Vou colocar aqui alguns bairros aqui na minha cidade. Água Fria. Aldeota, tá? Então você vai colocando aí os bairros que você achar interessante. Aqui também, não esqueça disso. Quanto mais redes sociais, mais fácil você tem de ser encontrado. Então você coloca aqui o Facebook, você coloca aqui o seu Twitter, o seu Google Plus e o Instagram, tá? Obviamente, talvez você não tenha todas essas. O Twitter poucas pessoas tem hoje em dia, principalmente empresas, né? Pequenas. Mas é importante você ter aí o máximo de redes sociais pra você colocar aqui. Facebook, Google Plus são primordiais, tá? Instagram, se você trabalha com roupa, o Instagram aqui é primordial, tá? Você não pode ficar sem. Então no caso aqui, você vai colocar aqui os dias que a sua loja funciona, né? Você vai colocar aqui o horário, né? Então deixa eu colocar aqui só um de exemplo. Vou colocar de 8h30 às 16h, tá? Eu já coloco aqui pra todos. E aí a forma de pagamento, você vai colocando aqui as formas de pagamento aqui. Cheque não, pelo amor de Deus, né? Brincadeira. Produtos e serviços, né? Você vai dizer aqui, como eu escolhi roupa lá, você vai colocar aqui se é roupa feminina, roupa masculina. Você pode colocar até mais coisas, você pode colocar marcas, tá? Não tenha pena de usar essas informações aqui, tá? O máximo de informações que você puder. Informe de futebol, escolares, eu vou colocar isso aqui só pra... E aí, você vai fazendo seu cadastro. Obviamente, cada um, cada uma tela é lista, cada uma lista amarela, cada uma lista telefônica online vai ter uma forma diferente de trabalhar, certo? Então algumas vão cobrar por isso, algumas vão ter mais informações, outras vão ter menos. Aqui no caso, você pode ser um anunciante prêmio e isso aqui também ajuda você a ser encontrado mais facilmente, certo? Então é interessante também você trabalhar aí com essas listas telefônicas online pra você aumentar suas chances de aparecer aí no Google quando as pessoas te procurarem, tá? Então aqui, no caso, ele vai só concluir aqui o meu cadastro, tá? E aí, você precisa só realmente esperar aí fazer as validações, mas basicamente é isso, você vai fazendo o seu cadastro aí nessas listas. O mais importante é você cadastrar em pelo menos três, cinco listas no mínimo pra você começar aí a ter um resultado interessante, tá? Você vai ver que vai começar a receber tráfego a partir dessas listas e aí você vai começar a ter resultados sem pagar anúncio nenhum. Você pode, obviamente, pagar aqui pra ser um anunciante prêmio, mas não é necessário, né? Eu já tive várias, eu já cadastrei várias empresas aqui na tela listas e o tráfego vindo delas é bastante interessante. Você pode utilizar esse cadastro na tela listas pra conseguir pessoas no seu site e às vezes essas pessoas não vão comprar, mas você pode capturar e-mail dessas pessoas, pegar o telefone dessas pessoas por algum formulário de cadastro e aí se relacionando e aí depois você faz efetiva realmente a venda, tá? Então é muito importante você ter um tipo de tráfego. Isso aqui é um tráfego sensacional, é um tráfego qualificado, né? Porque quando as pessoas forem procurar a loja de roupa aqui no tela listas, por exemplo, elas vão encontrar o seu site ali e aí tendem a comprar porque elas já estão procurando algo que elas querem, né? Então simplesmente elas encontraram aí por acaso ou foi algum anúncio que chegou até elas, beleza? Então é isso, até a próxima aula, forte abraço e deixe o seu comentário aí pra gente ir conversando. Tchau, tchau.